Está começando agora mais um Fala Sebrae, que é o seu espaço, o espaço do empreendedor para tirar as dúvidas sobre o mundo dos negócios. E está chegando aqui já a primeira pergunta para o nosso consultor do Sebrae, que é o Anderson Cunha, que vai responder para a gente. Primeira pergunta então é do Carlos, ele que é de Palhoça, aqui na Grande Florianópolis. Ele pergunta o seguinte, eu sou MEI e tenho um food truck. Quando as coisas começam a apertar, eu acabo contratando freelancers, mas aí me comentaram que poderia contratar trabalhadores intermitentes. Bom, Anderson, a pergunta é o seguinte, quais as implicações disso, hein? Responde para a gente. Esta é a maior dúvida dos donos de food trucks. Afinal, devo contratar um freelancer ou então busco agora este novo modelo de contrato intermitente? Muito cuidado. Quando você contrata um funcionário intermitente, ele tem direito a férias, décimo terceiro, segue toda a legislação também da CLT. É como se fosse um funcionário seu que trabalhasse oito horas por dia, só que agora sua carga horária está fragmentada. Existem ainda particularidades que eu convido você a consultar uma divulgada na área trabalhista para entender melhor sobre isso. Mas freelancers, devo ou não contratá-los? Quando você fala de um freelancer, você tem que entender que não pode haver a subordinação. Momento em que você condiciona aquela pessoa a uniforme, a cobrança de horário ou então desconto por algum erro que ele tenha feito diretamente sobre a remuneração. Então, evite criar a subordinação, porque por mais que você faça hoje um recibo provisório de autônomo, que seria uma RPA, você não está isento de possíveis problemas trabalhistas, uma vez que a subordinação supera isso. Minha dica final para você é, analise com o profissional qual das duas condições seria melhor, de acordo com o prazo, tempo em que você vai manter a operação com este profissional. Agora temos a pergunta da Sandra Costa, da cidade de Pomerode, no Vale do Itajaí. Ela diz o seguinte, eu vendo vinhos em latas e garrafas, eu resolvi agora utilizar as plataformas digitais de vendas. Eu estou agora com medo de estar gerando prejuízo. Como saber disso, hein Anderson? Vender nas plataformas digitais, vale a pena ou não? Bem, vamos entender algumas vantagens e desvantagens em cima disso. Quando você está iniciando a abertura de um negócio no mercado, você não tem clientes, você vai começar a criar a sua praça, a sua clientela. Sendo assim, você pode sim buscar essas plataformas como um meio de pulverização. As pessoas vêm até você buscando um produto que estará lá disponível numa prateleira. Detalhe importante, você que trabalha com vinhos, geralmente o seu custo operacional na questão do seu produto, gira em torno de 40%, 52%, até 60%, dependendo do vinho que você está apresentando. Essas plataformas costumam cobrar taxas nominais entre 12% a 27,5%, dependendo da modalidade da entrega. Muita atenção. Você vai começar a receber indicações de apresente um bônus ou então dê uma entrega gratuita para um determinado raio de cobertura e isso gera um custo incremental. Então, o que até então era 12% ou 27,5% pode chegar a 50%. Se o seu produto já tem 50% de margem de custo, você está jogando mais um valor ainda como despesa variável. Sendo assim, você vai ter uma margem de contribuição muito baixa ou até mesmo negativa. Vale a pena consultar diretamente um consultor em finanças do Sebrae para entender até que ponto vale a pena vender por esse tipo de canal. Muito bem, agora está chegando a pergunta do Matheus de Florianópolis. Matheusinho pergunta o seguinte, eu preciso desenvolver um planejamento estratégico rápido e percebi que tudo é muito burocrático. Qual é a dica que você daria então, Anderson, para ter algo simples, mas bem assertivo? Falar em planejamento estratégico às vezes remete a gente àquela sensação de estar produzindo um material trabalhoso que vai virar um livro e ser colocado embaixo de uma mesa ou dentro de uma gaveta. Pois bem, vou lhe dar uma dica de planejamento estratégico que é extremamente importante para o seu negócio, mas em apenas quatro passos você pode desenvolvê-lo. Dica número um, passo um, crie um objetivo estratégico. E aqui eu lanço um desafio para você. Fazer dez vezes mais é mais fácil do que fazer em duas. Anderson, isso parece um desafio impossível. Procure essa literatura, você vai encontrar materiais que vão lhe dar dicas de como que você deve ousar, você deve se desafiar a alcançar um novo patamar. Isso é um crescimento exponencial. Passo número dois. Você vai então identificar após o objetivo estratégico, a sua visão estratégica, onde você quer chegar, como que você quer ser visto quando aquele objetivo for alcançado. Isso nós chamamos de legado. Passo número três. Defina metas e indicadores. Metas têm que ser mensuráveis, alcançável, têm que ser estratégica, ela precisa ser específica e temporal. Se essa meta for muito fácil de ser alcançada, vai acabar desestimulando e gerando uma sensação ruim dentro da sua empresa. Ao mesmo tempo, esta meta precisa ser acompanhada. Você tem que ter indicadores. Eles permitirão que você identifique o quão longe ou perto você está de alcançar o seu objetivo. E quarto e último passo, crie um plano de ação. Defina quem, como, quando, onde, quanto irá custar este negócio e crie nessa forma também uma tabela de priorização. Por quais dessas ações eu devo começar para alcançar o meu objetivo? Viu só? Em apenas quatro passos, conseguimos criar um planejamento estratégico que vai gerar mais negócios e vai você alcançar novos patamares. Bom, agora o Anderson vai dar uma dica muito bacana para você, empreendedor, que está querendo ter mais contato com as pessoas, que precisa vender mais, atrair mais clientes. Afinal de contas, o que eu posso fazer para melhorar cada vez mais a minha empresa? Anderson, é com você. Dica do dia, construam a rede de contatos. Conheça pessoas influentes no seu setor e construa relacionamentos com outros empreendedores, investidores e mentores. Participe de grupos de networking profissional e associações comerciais. E com isso a gente encerra a nossa edição de hoje do Fala Sebrae. Lembrando a você, empreendedor, que você pode mandar também a sua pergunta aqui para a gente. producao tvinovasc.com.br E não deixe de participar você também.